Na leitura de hoje, vemos um Jacó viajante. Nos versos 10 a 12, ele vê os anjos de Deus. Nos versos 13 a 15, ele vê o Deus dos anjos. Nos versos 16 a 22, Jacó faz um juramento. Falemos um pouco do sonho de Jacó. Jacó era um fugitivo, escapando por haver feito coisas erradas, mas Deus não o deixou sozinho. Na visão de noite, anjos de Deus estavam no caminho da mediação, acendendo, descendo, levando as necessidades e serviços do homem de Deus e trazendo as mensagens de consolação, as concessões de ajuda e libertação. Esta é a primeira comunicação direta de Jeová com Jacó. A primeira é uma longa linha de revelações da qual ele foi o destinatário. É uma renovação da aliança feita a seus pais. É uma republicação das promessas. Você e eu precisamos ouvir diariamente a voz de Deus, assim como Jacó. Deus quer nos dizer, eu estou contigo, não te deixarei. Para muitas pessoas, a vida pode ser comparada a uma viagem no deserto, difícil, cansativa, desanimadora. Encontram apenas pedras no caminho. Mas, se o coração estiver aberto e disposto, o Senhor estará ali, naquele lugar, para ajudar. O versículo 15 apresenta uma das promessas mais espetaculares da Bíblia. Este versículo nos fala de cuidado providencial e amoroso de Deus. Por que Jacó era um fugitivo? Porque ele e sua mãe não confiaram totalmente em Deus. Não haviam desenvolvido o hábito da fé autêntica e, por isso, quiseram resolver as coisas de seu jeito. Mas Deus não se esqueceu de Jacó. E, enquanto ele dormia na pedra de Betel, a realidade da presença de Deus foi revelada a ele e registrada para o nosso aprendizado. A escada de Jacó mostra uma profunda verdade que deve marcar a nossa vida. Deus é amor. E amor significa cuidado. Isso é para todos. Para os que ficam e para os que fogem. E não é o nosso amor que gera o amor de Deus por nós. O nosso amor, a nossa confiança e vida nascem dessa verdade do amor de Deus. O Deus vivo está perto de nós. A sua mão toca a nossa vida em todos os detalhes. E a pergunta é, como é que nós vamos reagir a esse amor? Eu tenho uma pergunta para você pesquisar no capítulo de hoje. A pergunta é a seguinte. Qual foi o voto que Jacó fez a Deus? Bom, fique na presença daquele que sempre cuida de cada um de nós. O que é o voto que sabe a nossa vida? Ainda que nos conhecemos. A lamenta daquele que sempre cuida de cada um de nós.